Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava inscrito nas estrelas, eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar